Aí galera, se liga! Leatherface! Quer ver só? Tem os personagens aqui. Olha lá, mulherzinha, maluco. Galera, anos 70, ó. A calça jeans colada. Das antigas já. Ó, as meninas, as meninas aí. Olha lá, olha lá. Olha lá o Chris, mano. Então, galera, tem os sobreviventes e o Leatherface e a família dele. Olha o nós aí, o nós aí. Amarrada. Tamo amarrada. Vai, mulher, vai, mulher! Olha como é que ela caiu. Aí, galera! O Leatherface vai vir, hein? Sério? O que é isso aqui? Peguei vida? Beleza. Ah, faz barulho, faz barulho, ó. Ah, mano, a parada desse self-meme, hein? Abri uma passagem aqui, ó. É só um atalho, né? Já ajuda. Ó o véio! Ó o véio da família, mano. O que foi? O que foi? Não tô vendo nada aqui, véi. Tô no porão do Leatherface, galera. Você é doido. Ele tá ali, ó. Tá ali! Olha lá, olha lá, olha lá! Aí, 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 ó! É ele, mano! O da motosserra, vagabundo! Eu vou meter o pé daqui, fi. Bora, Ruivinha, bora, Ruivinha, bora, Ruivinha! Vou botar uma passagem aqui. Passa, 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 passa. Ó o bundão, bundão. Ó o barulho, barulho. Pera! O foda que demora. Pera aí, pera. Esse freezer aqui, o que tem aqui? Ah... Tá gemendo, Ruivinha? Como que abre isso aqui, mano? Boa! Ai, Ruivinha! Barulho, barulho, fez barulho, fez barulho. Tô na garagem do Leatherface. Olha a caminhonete dele, véia. O cara da família, o cara da família! Aí, 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 galera! What was that thing? Was that a person? Leatherface, mano! Esconde, esconde, esconde! Ó o bicho gritando! Bravo, mano! Escuta, escuta, escuta! Ai, ai, ai! Barulho, isso é uma bagulha! Tá burro, velho! Sai, sai! Ah! Ah! Me esfaquearam! Ó o véio aqui, o véio aqui, ó! Ih, galera, lascou, galera! O que que eu faço? Tá atrás de mim, quer um mei aqui! Olha lá, olha lá, olha lá! Taca a faca na mão, quer me furar! Droga! Corre, 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 corre! Tá tudo aqui! Fica quieta, esse não te mata! É, outro cara aqui! Olha lá, galera, começou mais uma, hein! Bora escapar! Beleza! Bora! Peguei a chave pra abrir a porta! Pera aí, pera aí! Tô pegando o osso, mano! Que? Vamos voltar aqui, ó! Acho que eu posso usar aqui! Aí, galera, tá vendo? Tá, vamos subir a escada! Ah, aqui tá a casa! Vai, mano! Agora a demora! Vai, mulher! Boa! Ó a caveira, só o osso! Boa! Ah, deu lá fora, beleza! Mas, onde que eu vou embora? Ué! Vou meter o pé, mano! Acho que eu vou fugir, hein! Ah, tem choque aqui, velho! Ó galinha! Ó galinha! Pera aí, pô! Ali, 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 ó! Os caras lá, velho! Mano, eu tô vindo a motocerra! Opa! Não, não! Vai, vai! Merda! Tá atrás aqui, velho! Pera aí, maluco! Tá na boca! Olha lá, o velho vindo, o velho vindo, ó! Seu ladrão de galinha! Olha o velho vindo duro! Pera aí, velho! Pera, velho! Isso é ser vergonha, meu! Porra, velho! Pera aí, meu! Ah, pô! Vamos lá de novo! Aí, soltamos da corda! Vamos embora! Ó, tem uma caixinha aqui, a gente vai pegar já! Passou na porta aqui, galera! Passou na porta aqui, galera! Ah! Tá aqui, velho! Tá aqui! Atrás aqui! Passa, passa, passa! Corre! Passa aqui, mulher! Tá atrás aqui, galera! Tá atrás aqui! Ah! Passa, 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 passa! Pera aí, ela é defesa! Pera aí, mano! Sai de mim! Ali, aí, 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 ó! O que você vai fazer? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Vou te fazer relaxar! Não, 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 não! Você vai ver! Vou te pegar! Ah! Ah, droga! Tá vindo atrás aí! Vai, vai, vai! Mete o pé, mete o pé! Mano! Eu não peguei nada lá atrás, mano! Não deu? O bicho tá ali! Cura, cura! Ele tá vindo, ele tá vindo! Cura! Ele tá aqui! Ali, 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 ó! Olha lá, galera! Leatherface! Bicho foi zílio, velho! É, viu? Uou! Não! Corre! Droga! Onde que eu tô indo aqui, mano? Eu morrei! Passa, 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 passa! Olha o que faz uma mulher desesperada! Se esconde, se esconde, se esconde! Boa, boa! Entrei no freezer! Ó, ó, ó! Ó, 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 ó! Eu tô congelando! Bora, sai! Caramba, o freezer congela! É claro, é gelado lá! Ô, idiota! Opa! Ah, não! Ah, não! Ah, velho! Pelo amor! Pera, velho! Nossa, galera, mano! Eu tô sem vida, velho! Morre, pô! Ah, não! Ah! Ó, nós aí, pendurado! Agora eu tô com o maluco! Vai, cara, solta! Beleza, vambora! Pega a vida! A caixinha! Vai, 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 vai! Pera aí! Ele passou ali, galera! Ele passou ali! Leatherface chatão! Vai, 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 vai! Sem barulho, sem barulho! O ruim é que demora! Fazer o quê? Ah, galera, aqui, a galera, aqui, ó! Vou atrás da galera, hein! Mano, se liga! Ó o covil do Leatherface, ó! Só os podre aqui! Olha só! Ah, o véio, o véio ali, o véio ali! O véio passou aqui, galera! Ai, 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 ó! Aí, o bicho tonto! Ah, droga! Run! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Ué, que burro! Como é que é? Não vai pegar ou não! Ali, 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 ó! Ó o bicho, bicho ali, bicho ali! O bicho passou ali, véi! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Tô aqui, otário, na moitinha aqui, ó! Nem vi, não! Ah, tá verde lá, ó! Vamos, vamos, vamos! Vai, cara! É aqui, galera! Uhul! Aí, galera, lá, galera, ó! Ih, tá doidão! Eu não bato bem na cabeça! Maconhado e drogado! Bora, 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 bora! Passou lá, passou lá, passou lá, passou lá, passou lá! Passou lá, passou lá! Nossa senhora! Não, 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 não! Sai, sai! Não, não! Netherface passou aqui, véi! Passou lá, passou lá! Falou comigo! Meu Deus do céu! Ah, droga! Vai me matar! Vai da p... Não, não! Nossa, mano! Pô! É brincadeira! Vai, mulher, sai daí, mulher! Coitada! Ele tá aqui, ele tá aqui! Olha lá, olha lá, olha lá! Ele tá aqui, tá aqui! Aí, 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 ó! Apaga a luz! Ai, meu Deus! Jesus do céu, meu Deus! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Não! Eu preciso dar uma peça pra abrir a porta! Ah, não! Cadê ele, cadê ele? Ah, essa motocicleta tá ligando já! Essa carniça aí, mano! Olha lá, olha lá, olha lá! Ele passou atrás da mulher ali, ó! Nem vi! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá, olha lá! Ele tá pegando a mulher lá! Sai daí! Não, vai! Volta pra cá, mulher! Volta, burra! Ela é louca! Eita! O Peterface tá aqui, mano! Sai daqui, seu cachorro! Olha lá, olha lá! Quer me encerrar, quer me encerrar! Ele tá aqui, velho! Passa, passa! Ah, não, 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 não! Tô cercado! Cadê onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Quase me matou, galera! Você vai morrer! Ah, ele tá aqui! Ah, não! Vagabundo! Fecha a porta! Ó! Olha a motocicleta safada já! Olha lá! Boa, 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 boa! Aqui, galera! Sai daqui, ó! Ah, tem que ter a peça! Tá brincando comigo? Uuuuh! Os quatro escapou! O bicho tá pistola, ó! Tá pistola porque não matou ninguém aí! Eu tenho fronca! Ixi, mano! Ah, não! Ah, não! Ah, não começou, véi! O cara nem sabe... Que filha da p***! Ah, p***! Velho, que é um macho! Ai! Nossa! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! O cara pulvo! Aê! Agora vamos voltar aqui! Boa! Ah! Que? Como? Os caras tentaram me matar! Desce, 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 desce! Desce, desce, desce! Desce, mulher! Ah, não! O que? Bom, galera, vamos nessa aí! Isso aqui é o jogo do massacre da Serra Elétrica, mano! Leatherface! Bichão, véi! Mano, cerrou eu ali, véi! Mas escapei! Escapei pelo menos! É, mano, é isso aí, galera! Falou! Falou, mano! Leatherface tá grossa, é louco! E aí, cara! Tchau! E aí, gente!